Olá, meu nome é Daniela Freixo de Fari e eu fui convidada pela Pimpampum para cuidarmos bem. Hoje falaremos do aprender brincando. É lindo ver todo o desenvolvimento acontecer naturalmente, de maneira tão viva e simples. A criança recebe estímulos, afeto, carinho, se desenvolve, cresce e aprende. E o brincar tem esse lindo papel, o primeiro convite para o aprender. Desenvolvimento de coordenação motora simples a refinada, controle do próprio corpo, formas, cores, letras, números, sons, texturas e sabores. Há tanto para se descobrir, como algo a ser revelado, descoberto, a vida acontecendo. E nesse contato com o mundo através do brinquedo, num primeiro momento, a criança segue na importante missão de se conhecer e perceber o seu próprio corpo. Suas mãos que pegam algo interessante, seus olhos que são chamados pela cor vibrante, os sons ouvidos nas mais variadas melodias, o toque e toda a sensação. Todo corpo é convidado à vida, novas ligações cerebrais e uma infinidade de descobertas. Não é à toa que hoje o ensino infantil, a alfabetização, acontecem muito através do brincar. Brincando, a criança se conecta a ela mesma, ao outro e se interessa, naturalmente, por aprender o mundo. Espero que você tenha gostado e obrigada, Pimpampum, por mais essa iniciativa em nome da educação. Tchau, tchau! Tchau, tchau!